Oi, meu nome é Sulamita e essa é a história de como eu participei da Copa do Mundo de Futebol em 2014. Bom, tudo começou porque a minha mãe conheceu a IFS, que é uma organização de intercâmbio, através de uma rádio, a entrevista de uma presidente do Comitê de Florianópolis. Com isso, a gente passou a ser família hospedeira e eu fui me interessada mais por intercâmbio. E eu já estava no terceiro ano do ensino médio, quando a presidente me ligou, perguntando se eu queria fazer intercâmbio para a Bósnia ou para a Sérvia. Eu escolhi a Bósnia porque eu gostei do nome, eu achei o nome engraçado. Mas as pessoas ficaram curiosas por que eu escolhi a Bósnia, porque é um país realmente muito diferente e é inevitável porque as informações que as pessoas têm é sobre o conflito que aconteceu há pouco tempo. Então, é um susto para todo mundo. Inclusive, por que estudar o idioma, sabe? O que eu vou fazer com o Bósnia depois do intercâmbio, enfim? E aí, bom, fui para o intercâmbio e quando eu cheguei no primeiro dia, eu vi que era o alfabeto cirílico, o primeiro choque. Mas tudo bem. Passaram-se os dez meses, aprendi o idioma e voltei para o Brasil. Aqui, a organização da Copa do Mundo ligou para várias alfabetas de intercâmbio e eu era a única pessoa no país que tinha viajado por intercâmbio para a Bósnia. Então, eles me fizeram um convite, eu aceitei o convite. E, no dia do embarque para São Paulo, o fotógrafo de um jornal, enfim, que, na verdade, o editor do jornal é amigo da mãe de uma amiga minha, então ele ficou sabendo da história e resolveu publicar a história no jornal. Só que eu imaginei que seria uma nota pequena no jornal, enfim, avisando, enfim, modificando a minha ida para a Copa do Mundo. Mas, quando eu sentei do lado do fotógrafo, ele ligou para o editor e disse que a foto da Copa estava pronta. Bom, foi um susto, né? Mas, tudo bem. No outro dia, eu estava lá no local da recepção dos jogadores e uma amiga minha mandou uma mensagem. Como assim você é capa do jornal? Então, foi bem diferente, assim, ser capa de um jornal, porque está todo mundo te vendo e conhecendo a sua história. Com isso, eu vi que tudo que eu tinha vivido até ali valeu super a pena, todo o perrengue com o idioma, enfim, foi super bacana. E é isso, eu sou sua amiga e essa foi a minha história. E é isso, eu sou sua amiga.